De quem é a inspiração, afinal? Quando eu componho uma música, quando eu faço uma obra de arte, pertence a mim? O que é a inspiração pra você? De onde ela vem? Foi lendo o Serendipity 11 e 11, o Portal do Amor, que eu mudei os meus conceitos sobre A música é minha, foi eu quem escrevi, a inspiração é minha. Minha, depois que eu mudei esse meu conceito de ver as coisas, depois que eu aprendi a ver o outro lado, como o livro ensina o tempo todo a ver o outro lado, eu mudei meu vocabulário. Então, ao invés de falar que a música é minha, que a inspiração é minha, eu prefiro falar que eu recebi uma mensagem, que eu fui canal de algo muito maior do que eu, pra abençoar você assim como eu fui abençoada. É claro que numa realidade onde a maioria de nós vivemos, é difícil conceber isso que eu tô falando, porque a gente dá preço e não valora as coisas, onde o ter é mais importante que o ser, então não cabe aqui discussão de quem tá certo e quem tá errado, é uma questão de evolução de mentalidade. Você vai ver que na música tem uma oração, que é o O'oponopono. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Como dizer que isso pertence a mim? Isso pertence a nós. A cura pertence a nós. O amor pertence a nós. Eu sou a Gleice Rezende, e essa música eu quero dedicar pra você. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu posso, eu posso mover as montagens e overcome my fears, e eu não vou desistir, porque eu sei que Deus está com mim, e eu posso fazer nada. Se eu puder mover as montagens, eu posso fazer nada. Não tem nada. Não tem nada. Nada pode me issues. Por que você está com mim? Por que você está com mim? Let us change the world We can change the world I'm sorry, forgive me I love you, I'm thankful It's done, it's done, it's done I love myself, forgive myself I'm grateful for who I've become For who I've become Do you know who you are? Let me tell you, you can You can move mountains and overcome your fears So please don't give up Cause I know that God is with you And you can make it through If you can move mountains You can do anything Nothing can stop you Don't you come with me Together we can change the world And set people free Vibrating love and peace Let us change the world You can change the world I'm sorry, forgive me I love you, I'm grateful It's done, it's done, it's done I love myself, forgive myself I'm grateful for who I've become For who I've become We are the I am Together we can Vibrate love, move mountains And set people free tees Tees Amém. Amém. Amém.